Galera, eu vou mostrar pra vocês agora esse assento aqui É da MetaSul, tá? Eu olhei na internet e não vi Ninguém falando desse assento, desse modelo da MetaSul aqui É o Loft, tá? Ninguém mostrando aí E decidi fazer esse vídeo pra vocês mostrando mais detalhes Deste assento da MetaSul, tá? Galera, esse aqui é um dos assentos mais simples da marca Bem simples mesmo Pra quem quer comprar um assento mais em conta, mais barato aí Tá? Que não quer gastar muito A MetaSul tem esta opção mais simples, tá? Então olha aqui, ó, a parte de baixo dele Como é que ele é, tá? A parte de baixo dele aqui, ó Então ele é preenchido, tá? Ele não é oco Tá? Tem os assentos que são oco, só que tem gente que não gosta Porque é aquele assento oco, ele vai acumulando sujeira Né? Vou até tirar aqui pra vocês, ó Vou até tirar aqui pra vocês aqui Porque eu gosto de mostrar os detalhes aí Tá? Aqui tá o parafuso dele Já vem com o parafuso aqui, bonitinho Tá? Então olha o assento aí, ó A parte dele aqui De baixo Agora vamos ver a parte Deixa eu abrir A parte de cima Né? Do assento Que é como vai ficar ali No seu vaso sanitário Tá? E aqui, ó No próprio Na própria embalagem tem Mais ou menos como ele vai ficar Tá vendo? Uma imagem ilustrativa Desse assento Tá? Dá pra ver ali Ter uma noção Então, galera Olha a parte de cima dele aí, ó Em relação ao acabamento Pra vocês Observarem aí Então quem quer comprar esse produto Esse vídeo vai ajudar bastante Que você ver os detalhes Do produto, tá? Lembrando que a maioria dos assentos É... A tampa do assento Ou seja, essa parte de cima Ela cobre todo o assento Né? Igual esse aqui, ó A tampa Ela cobre o assento Ela fecha o assento Tampa ali Protegendo todo o assento Já esse modelo da Metaçu, não A tampa Ela fica mais recuada Por cima do assento, tá? Tá? O assento tá aqui embaixo A tampa é mesmo Só pra Tapar ali Aquele buraco ali No meio do assento Tá? Então É importante observar Essa diferença Tá? Outra coisa Em relação A cor dele Né? Você vê que eu tenho aqui, ó Os dois são brancos, tá? Os dois aqui São assento branco Só que eu observo que dessa marca aqui O branco ele é mais Mais branco, né? Esse aqui é mais gelo Então suavemente mais gelo Tipo cinzinha Bem clarinho, bem clarinho, bem clarinho Só que Na embalagem ele vem como branco Essa é a cor branca da Metaçu E ele vem com esse recorte aqui Pra poder facilitar na hora de abrir O assento, tá? Olha aqui a parte da tampa Tem um alto relevozinho Pra dar um acabamento mais legal O timbrado ali da Metaçu Né? Olha aí O passo aí, ó Do encaixe dele Ele dá uma ajustada aqui, ó Né? Tá aí Beleza? Esse é o assento aí da Metaçu Vamos ver aqui a espessura do assento Olha aí a espessura Pra vocês terem noção Do assento Todos os ângulos aí Eu gosto de mostrar bem os detalhes Pra quem comprar Saber o que realmente tá comprando Tá? Tá vendo aí, galera? E já vem com É... O parafusinho aí Pra poder fixar no vaso Beleza, gente? Então fica pra vocês esse vídeo aí Com todos os detalhes Desse assento Então quem vai comprar Não tem mais dúvida Né? Que você já viu todos os detalhes Do produto aí Tá? Qualquer dúvida Deixa os comentários Grande abraço pra vocês Até o próximo vídeo E... Tchau, tchau 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 Tchau